Salve galera, você que está pensando em adquirir e plantar um cipreste italiano ou tuiavela, como muitos chamam, tem até um terceiro nome e está em dúvida sobre o tempo de crescimento então eu vou mostrar para vocês aqui eu comprei no dia 15 de julho, eu comprei esse cipreste italiano comprei em Olambra ele veio com aproximadamente uns 60 centímetros ele estava aqui, dessa altura aqui da onde está a minha mão até no chão, um pouco para cima do meu umbigo da altura do meu umbigo eu paguei R$65,00 nele então, no dia 15 de julho ele estava nessa marcação aqui vamos ver a velocidade de crescimento aí ele foi crescendo foi crescendo, crescendo e quando eu plantei com um mês de crescimento pela velocidade de crescimento eu fiz uma estimativa, tirei uma média que em dezembro ele estaria aqui está vendo? previsão 12 de 2023 ele estaria nessa marcação aqui só que nós estamos agora em 25 de setembro ainda falta muito para dezembro e olha o tamanho que ele já está a previsão era onde está meu dedo e olha o tanto que ele já cresceu tá? então aqui foi as marcações das datas de crescimento eu fui fazendo ao longo do tempo para eu acompanhar o quanto ele cresceu a partir de um mês e meio ele começou a crescer mais rápido está crescendo muito mais rápido eu coloco uma água aqui dele oi Ana tudo bom? tudo bom? eu coloco uma água aqui misturada com NPK 10-10-10 é o adubo químico eu utilizo aqui eu também aproveitei aqui não é recomendável mas coloquei aqui uma uva aqui que a minha intenção é depois fazer essa uva subir lá para cima aí vocês devem estar perguntando mas esse girassol eu plantei esse girassol aqui porque o girassol ele cresce rápido daqui a pouco ele morre e eu notei também que depois que eu coloquei esse girassol aqui ele fez uma sombra aqui no cipreste e diminuiu um pouquinho a velocidade de crescimento lembrando que se o seu cipreste estiver em um local úmido você deixaria a terra bem úmida sempre está colocando água e ele estiver no sol ele cresce muito mais rápido eu vou dar um exemplo para vocês o outro que eu comprei no mesmo dia só para ter ideia está na altura do meu peito a altura dele aqui o tamanho máximo está na altura do meu peito eu tenho 1,80m está na altura do meu peito olha o outro esse aqui é o outro esse aqui está na altura do meu umbigo ainda na altura do meu umbigo então ele cresceu bem pouquinho fiz as marcações aqui as marcações então quando eu comprei ele estava aqui e ele cresceu praticamente menos de 5cm por quê porque ele está na sombra essa sombra aqui essa árvore acaba fazendo sombra e faz com que ele cresça um pouco mais lento então estou fazendo esse vídeo para deixar registrado aí o crescimento do cipreste italiano 25 de setembro de 2023 o crescimento a partir do cipreste o cipreste